Eu amo vocês, eu só estou aprendendo uma parada que é pra sempre e nunca mais volta. Lá vem amor, se cheiro de dor, se ela é forte, eu também sou. Lá vem amor, se cheiro de dor, se ela é forte, eu também sou, eu também sou. Meu corpo é um choque pro seu valor, pois trato as cordes de um sonhador. Eu amo vocês, eu só estou aprendendo uma parada que é pra sempre e nunca mais volta. Entendeu?